E aí Chaves! Ah, não parece com nenhuma chave de carro que eu já vi. Mas se isso não ligar o guindaste e eu tiver que continuar correndo e matando vocês com o próprio chave, eu vou ficar com muita raiva... G1 E aí E aí O que é isso? O que é isso?